Não fique tão longe, distante, que não posso ouvir Deus te chamar Não deixe o tempo passar, te desce o mar Não deixe a prova te afastar, tanto assim Levanta e diz, Deus me perdoe se errei Mas quero ir até o fim e vencer Eu quero ver o que você iria ver Não me importa se o meu barco é menor Não quero ser mais forte do que ninguém Eu só não quero ser deixado pra trás Oh Deus, ajude o bem, barquinho também Agora eu canto Levante e diz que não vai, não vai perecer Deus te escutou e está perto de você Não deixe a prova te afastar, tanto assim Levante e diz, Deus me perdoe se errei Mas quero ir até o fim e vencer Eu quero ver o que vocês iria ver Não me importa se o meu barco é menor Não quero ser mais forte do que ninguém Eu só não quero ser deixado pra trás Oh Deus, ajude o meu barquinho também Eu só não quero ser deixado pra trás Eu só quero ser deixado pra trás